Ao Salvador vivente, eu sirvo com amor Por sua vida tenho real consolação Que vive é bem certo Jesus o Redentor Por sua voz eu sinto no coração Jesus, Jesus, habita em meu coração Andar com Ele e ouvir-lhe a voz Eu sinto grande prazer Jesus, Jesus, autor da salvação E a fonte eterna do saber É a vida do meu ser Em mim se manifesta A vida de Jesus Por fé estou unido Ao Pai Celestial E nada deste mundo Agora me seduz Pois Cristo me separa De todo o mal Jesus, Jesus, habita em meu coração Andar com Ele e ouvir-lhe a voz É para mim um prazer Jesus, Jesus, autor da salvação É a fonte eterna do saber É a vida do meu ser Júbila, sim, júbila E canta E canta, ó cristão E canta, ó cristão Alegremente exalta A Cristo exerce o Rei Bem perto Bem perto já Se encontra A Tua redenção Conserva-te Unido A Sua Grêmia Jesus, Jesus Jesus Habita em meu coração Andar com Ele e ouvir-lhe a voz É para mim um prazer Jesus, Jesus Jesus Autor da salvação É a fonte eterna do saber É a vida do meu ser Jesus 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 É a fonte eterna do saber Jesus Autor da salvação É a fonte eterna do saber É a vida do meu ser É a vida do meu ser É a vida do meu ser Com nosso Deus Vertendo sangue Sobre o maneiro Nos preparou Glória dos céus Pelo seu sangue Certos estamos Que nossas faltas A Deus pagou Com reverência Nós exaltamos A Jesus Cristo Que nos livrou Cristo foi morto E sepultado Mas triunfante Ressuscitou Fomos por ele Justificados Na obra Na obra que Com reverência Com reverência A Jesus Cristo O Senhor Sempre louvemos Pois este mundo O mundo Nos separou Toda Toda a glória E triunfante E tributamos A Deus A Deus pagou Com reverência E a glória Nós exaltamos A Jesus Cristo Que nos livrou Que nos livrou A paz A paz A paz A paz A paz A paz Ferido foi o Salvador Jesus, o nosso Rei Foi tido como um malfeitor E transpressou-lhe a lei Levado foi a morte atrás De nada reclamou Oh, Senhor, o injusto remitou Magou perante Deus A transgressão de todos nós Abrindo-nos o céu O é o martírio suportou O amado Redentor Na morte a alma derramou O grande Benfeitor E para o nosso Deus E para o Senhor E nos comprou Salvo-se grande multidão Na obra de Jesus Bendito seja o Rei da paz E é a nossa luz Morreu o justo pelos maus Por grande amor de Deus Saiu da morte com poder É mediador nos céus O bom prazer do Criador Em Cristo prosperou Amai-vos como eu vos ouvir Falou o Redentor Amou-nos, Deus, o Pai dos céus Cantando o Salvador Amai-vos como eu vos ouvir Amai-vos como eu vos ouvir Desejo ser, ó meu Senhor Fiel a Ti, até o fim Meus passos guia em Teu amor Senhor, Senhor Senhor, és tudo para mim Na plenitude estarei Os céus abertos eu verei Eternas bênçãos herdarei Servindo a Ti, Senhor, meu Deus Veneração, fé e temor Veneração, fé e temor O Senhor, ó Senhor O Senhor, ó Senhor Livrar-me, pôr de Tua mão Na plenitude estarei Na plenitude estarei As trevas vindos As trevas vindos sobre mim Não temerei Não temerei Pois o esplendor Da Tua mão Da Tua luz Da Tua luz Que não tem fim Me guiar Me guiar Teu lar, Senhor Na plenitude estarei Os céus abertos eu verei Eternas bênçãos herdarei Servindo a Ti, Senhor, meu Rei Na porta do teu coração Na porta do teu coração Batendo está o Redentor Jesus, autor da salvação Que traz perdão Que traz perdão ao pecador Por fé Recebe o grande Mestre Que para Deus te levará O dom precioso e celeste A tua alma aprovará A tua alma aprovará Então, batendo não está Aquele que morreu na cruz Teu coração Teu coração possando estar Depressa abre e é Jesus Por fé Recebe o grande Mestre Que para Deus te levará O dom precioso e celeste A tua alma aprovará A tua alma aprovará A paz, a vida, o amor Por Cristo Por Cristo em ti Por Cristo em ti Habitarão Por ti Morreu o Reino e dou Para te dar a salvação Por fé Por fé Por fé Recebe o grande Mestre Que para Deus Que para Deus te levará O dom precioso e celeste A tua alma aprovará A tua alma aprovará Que para Deus te levará O dom precioso e celeste A tua alma aprovará O dom precioso e celeste Não há felicidade Só em Cristo a salvação Pois Ele é a verdade Ele a porta a bater Me daquem te conceder De ninguém após este Só no Cordeiro de Deus Queres felicidade? Crê no Senhor Jesus Que por Ti desceu nos céus Crê no Cordeiro de Deus Por Ti Cristo padeceu Dando a própria vida Pela morte que sofreu Graça Te é concedida Por Ti Ele agonizou E Seu sangue dê amor Sua vida não tocar Cristo Cordeiro de Deus Queres felicidade? Crê no Senhor Jesus Crê por Ti desceu dos céus Crê no Cordeiro de Deus Sem a luz Sem a paz Andas no mundo aflito Cristo amor Feliz de paz Ó Ó Venha Ele Contrito Vem Se vem Ao bom Jesus Recebe Assuma a luz Vem Vem Görre A luz Vem Nos céus Vem 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 Smile Vem E por ti, descendo os céus, creio no Cordeiro de Deus. Ó Pai Celestial, vivente e criador, montrito venho a ti, por Cristo Redentor. Por tua piedade, Deus de caridade, perdoa os meus erros, suplico, Senhor. Confesso-te, Senhor, a minha imperfeição. Desejo aprender por tua correção. Aguardo, Pai amado, ser justificado. Com arrependimento, eu rogo perdão. É vão, ó meu viver, sem teu sublime amor. Bom ser, loupar do irmão, bom dos emes, Senhor. Desejo, ó Deus bendito, sempre necessito. Segui-te, ei, de perto, com todo fervor. Segui-te, ei, de perto, com todo fervor. Por preço elevado, Jesus resgatou-me, por preço que o ouro não pôde pagar. Com seu próprio sangue, o mestre comprove, a fim de fazer-me na glória entrar. Não tem valor a prata e o ouro para dar a salvação. Não há na terra algum tesouro que resgate de perdão. O ouro não dá remissão do pecado. A prata não leva ao reino dos céus. Somente o sangue na cruz derramado. livrou-me da morte, por graça de Deus. Não tem valor a prata e o ouro para dar a salvação. Não há na terra algum tesouro que resgate de perdão. O sangue precioso e imaculado de Cristo Jesus conduziu-me a Deus. É nele que sempre estou abrigado. Por ele conservo a vida dos céus. Não tem valor a prata e o ouro para dar a salvação. Não há na terra algum tesouro que resgate de perdão. Não há na terra algum tesouro porque é um êxachete relevante. Deus nos guarde em seu santo amor O seu nome louvaremos Onde quer que nos achemos Deus nos guarde em seu santo amor Ao voltar Jesus estaremos Livres de qualquer condenação Junto aos santos nós reinaremos Que perfeita e santa unir Deus nos guarde em santificação Nos perigos da jornada Dentro em breve terminar Deus nos guarde em santificação Ao voltar Jesus estaremos Livres de qualquer condenação Junto aos santos nós reinaremos Que perfeita e santa unir Deus nos guarde com a sua paz Para em comunhão vivermos E ao fim perfeitos sermos Deus nos guarde com a sua paz Ao voltar Jesus estaremos Livres de qualquer condenação Junto aos santos nós reinaremos Que perfeita e santa unir Música Víder em santos nós Víder em santos nós Víder em santos nós Que perfeita e santa unir Temos aos santos nós Víder em santos nós Poder em santos nós Deus nos guarde com a sua paz O Santo Evangelho desmarchai Tende fé em Deus, nele confiai Todas as batalhas enfrentai Pela fé tereis vitória Deus por Cristo, tudo cumprirá Seu auxílio nunca faltará Nos combates, vós ajudará Pela fé tereis vitória Glória O cristão não deve recuar Mas com fé em Deus, sempre avançar Com coragem e de pelejar Pela fé tereis vitória Deus por Cristo, tudo cumprirá Seu auxílio nunca faltará Nos combates, vós ajudará Pela fé tereis vitória O mal não existe ao seu poder Com a unção de Deus, com a unção de Deus E de combater Deus coroará Ao que vencer, pela fé tereis vitória Deus por Cristo, tudo cumprirá Deus por Cristo, tudo cumprirá Deus por Cristo, tudo cumprirá Seu auxílio nunca faltará Nos combates, vós ajudará Pela fé tereis vitória Deus por Cristo, tudo cumprirá Oh Deus bendito Deus por Cristo, tudo cumprirá Pela fé tereis vitória 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 És minha força e segurança És meu apoio, minha esperança És minha vida e confiança Já me quiseste, cidadão do céu A minha alma quer contemplar-te Ó meu fiel e amado Jesus Quero servir-te, quero seguir-te E caminhar contigo na luz És torre forte A minha alma és proteção Em tempos de dor Tu me alegras Tu me preservas De todo mal Ó meu Reduitor Vivo aguardando A Tua volta Para subir Contigo a Deus A todo instante Vivo anelante Por contemplar A glória dos céus A minha alma A minha alma deseja ver-te Sinto por Ti Imenso amor Imenso amor Eu Te adoro Eu Te imploro Faz-me viver Faz-me viver Contigo Senhor Sou amado por Jesus Sou amado por Jesus A palavra se me diz Ele é a minha luz E me leva ao Seu país Cristo me ama Cristo me ama Sei que me ama Muito me ama Em Cristo sou feliz Sou amado por Jesus Pois por mim na cruz morreu Ele agora me conduz Para o lar que prometeu Cristo me ama Cristo me ama Sei que me ama Muito me ama Em Cristo sou feliz Sou amado por Jesus Pois comigo sempre está Seu conselho em mim produz Força que me susterá Força que me susterá Cristo me ama Força que me susterá Sei que me ama Sei que me ama Muito me ama Em Cristo sou feliz Ao Salvador vivente Eu sirvo por Deus Com amor Com amor Por sua vida tenho Eu tenho Real consolação Que vive é bem certo Jesus o Redentor Por sua voz Por sua voz Eu sinto No coração No coração No coração Jesus Jesus Habita em meu coração Andar com ele Andar com ele E ouvir-lhe a voz Eu sinto grande prazer Jesus Jesus Autor da salvação E a fonte eterna E a fonte eterna Do saber É a vida do meu ser Em mim se manifesta A vida de Jesus Por fé Estou unido Ao Pai Celestial E nada deste mundo Agora me seduz Pois Cristo me separa De todo o mal Jesus 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 Habita em meu coração Andar com ele E ouvir-lhe a voz É para mim um prazer Jesus 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 Autor da salvação É a fonte eterna Do saber É a vida do meu ser 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 A vida do meu ser Jesus 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 É a vida do meu ser Jesus É a vida do meu ser Jesus 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 É a vida do meu ser É a vida do meu ser É a vida do meu ser Dá-me graça, Senhor, para sempre te amar Com intenso e profundo amor Que procede de ti, glorioso Senhor E me faz teus conselhos guardar Quero amar-te com todo fervor Adorar-te, meu bom Salvador Vem com tuas virtudes exigir O teu servo que quer te servir Com divina afeição Quero sempre te honrar E também ser fiel servidor Esse imenso amor Que de ti vem, Senhor Me ensina o teu nome exaltar Quero amar-te com todo fervor Adorar-te, meu bom Salvador Vem com tuas virtudes exigir O teu servo que quer te servir Esse elo de amor Sempre me faz lembrar Quanto amaste minha alma, Senhor Quero sempre sentir Cultivar esse amor Aguardando com fé teu voltar Quero amar-te com todo fervor Quero amar-te com todo fervor Adorar-te, meu bom Salvador Vem com tuas virtudes exigir O teu servo que quer te servir Vem com tuas virtudes exigir O teu servo que quer te servir Se quisermos irmãos Do Senhor receber Do Senhor receber As virtudes da vida eterna Seja a nossa atenção E o nosso prazer Em Jesus e na lei celestial Consagrado sejamos Vejamos a Deus Criador E Ele de nós se agradará Abrirá sua mão E com grande amor Boas dádivas Boas dádivas nos mandarão Se quisermos irmãos Ser bendito de Deus Ser bendito de Deus E nós se agradará Abrirá sua mão E com grande amor Boas dádivas Boas dádivas nos mandarão Se honrarmos a Deus Ele nos honrará Nesta terra Nesta terra Nesta terra Na pátria eternal Onde a tema dos céus Ele concederá Ao entrarmos E com grande amor É Deus e na terra E nós se aderirá E com grande amor Boas dádivas nos mandará Abrirá sua mão E com grande amor Boas dádivas nos mandará Não pode entender o mundo Quão alegre é o meu viver Mas de Cristo amor profundo Sentirá quem nele crer Mesmo quando em aflição Sinto a paz de Deus Cristo ao meu coração Vençam os trás dos céus Se com Ele aqui viver Tão glorioso é Quão glorioso então será Se permanecer na fé Eu me sinto muito idoso Pela graça do bom Deus Meu futuro é muito glorioso Pois espero ir aos céus Mesmo quando em aflição Sinto a paz de Deus Cristo ao meu coração Vençam os trás dos céus Se com Ele aqui viver Tão glorioso é Quão glorioso então será Se permanecer na fé O meu ser foi transformado Pela obra do Senhor Pela obra do Senhor Pela obra do Senhor Nem um coração Pela obra do Senhor Se com Ele aqui viver Tão glorioso é Quão glorioso então será se permanecer na fé Tão glorioso Que júbilo sem pá Haveremos de sentir Quando sobra as nuvens Nosso Rei surgir Assim atrairá Os eleitos do bom Deus Que com grande regozijo Entrarão nos céus Breve voltará Jesus Cristo Senhor Breve voltará Em seu grande esplendor Com os santos anjos Que recolherão Os que já inscritos lá no céu estão Que recolherão no céu Do mundo a ilusão Não nos deve seduzir Pois herança eterna Temos no porvir A glória perenal Queremos desfrutar Todo o ouro deste mundo Não nos pode dar Não nos pode dar Que já inscritos lá no céu Estão Que recolherão no céu Que recolherão no céu Com glória Com glória entrarão Na cidade eternal Os amados do Cordeiro Divinal Ao que vencer Ao que vencer por fé Este mundo enganador Novo nome lhe dará No céu redentor Breve voltará Breve voltará Jesus Cristo Senhor Breve voltará Em seu grande esplendor Com os santos anjos Que recolherão Os que já inscritos Lá no céu Estão Dentro Atta Lá no céu rate vou Lá no céu Chegou Pert bil A CIDADE NO BRASIL Todos firmes, jubilando em seu amor Com o dom da fé iremos Junto a Cristo Redentor A Eternal Jerusalém Novo hino cantaremos Ao Cordeiro Divinal No sublime lar Pátria Eternal Sua face lá veremos Em seu brilho sem igual Na Eternal Jerusalém Com Jesus, fiel guerreiro Pelejamos com valor Resistindo ao astuto tentador Sustentados pela fé Sigamos nosso Redentor A Eternal Jerusalém A Eternal Jerusalém Novo hino cantaremos Ao Cordeiro Divinal No sublime lar Pátria Eternal Jerusalém Pátria Eternal Pátria Eternal Jerusalém Com Jesus Com Jesus a nossa força Lutaremos sem temor Venceremos este mundo enganador A Eternal Jerusalém Temos viva Temos viva esperança E seu brilho sem igual E seu brilho sem igual Na Eternal Jerusalém Música Música O Senhor Jesus te chama Com sublime e grande amor Não desprezes quem te ama E quer ser teu salvador Deixa Cristo, Rei da glória Possuir teu coração Se desejas ter vitória E eterna salvação O prazer vem ser duvida Neste mundo sedutor Cristo quer em sua vida Dar-te o reino de esplendor Deixa Cristo, Rei da glória Possuir teu coração Se desejas ter vitória E eterna salvação Hoje é dia aceitável Hoje é dia de perdão Com amor inigualável Cristo dá a salvação Deixa Cristo, Rei da glória Possuir teu coração Se desejas ter vitória E eterna salvação Deixa Cristo, Rei da glória Possuir teu coração Se desejas ter vitória E eterna salvação Você é dia de perdão Se desejas ter vitória Cristo Jesus, o pastor divinal Sempre de ti cuidará Ele que fala de vida eterna Nunca te abandonará É Cristo quem cuida de ti É Ele quem zela por ti Nele descansa, nele tem fé Forte refúgio Ele é Em toda prova, irmão, o Senhor Forças do céu te dará Cristo te salva, te faz vencedor Ele jamais falhará É Cristo quem cuida de ti É Ele quem zela por ti Nele descansa, nele tem fé Forte refúgio Ele é Em sua graça, irmão, o Senhor Sempre te conservará Cristo teu guia, também teu valor Em teu socorro virá É Cristo quem cuida de ti É Ele quem zela por ti Nele descansa, nele tem fé Forte refúgio Ele é Jesus Cristo, o Cordeiro, dura morte e suportou Por amor de nossas almas, sua vida não poupou Com o seu precioso sangue, nos lavou e libertou Glória a Jesus, o justo que nos esgatou Nos esgatou e nos lavou Por seu precioso sangue, Cristo redentou Nos libertou e nos salvou No mundo e no pecado, Cristo salvou No mundo e no pecado, Cristo salvou Pelo sangue e no conceito, liberdade temos nós De entrar no santuário e no santuário De Deus e no pecado, Cristo nos amou Glória a Jesus, o justo que nos esgatou Nos esgatou e nos salvou Por seu precioso sangue, Cristo redentou Nos libertou e nos salvou Do mundo e no pecado, Cristo salvou Somos por Jesus, o justo que nos esgatou Somos por Jesus, o justo que nos esgatou Nos esgatou e nos salvou Por seu precioso sangue, Cristo redentou Nos libertou e nos salvou No mundo e no pecado, Cristo salvou O meu socorro vem do Senhor Que é do universo, o Criador Tudo se move por seu poder Sempre por ele, quem devem ser É Deus quem guarda a sua igreja Não adormece, nem tosqueneja Não deixará teu pé vacilar Nas lutas que tens de enfrentar Em todo o tempo ando com Deus Que me promete vida nos céus Se eu for humilde, me guardará Para a glória, me levará É Deus quem guarda a sua igreja Não adormece, nem tosqueneja Não deixará teu pé vacilar Nas lutas que tens de enfrentar Eu glorifico ao Criador Eu glorifico ao Criador Se eu for humilde, não adormece, nem tosqueneja Não deixará teu pé vacilar Nas lutas que tens de enfrentar Que obra pode se igualar Aquela sobre a cruz Que morte pode resgatar Se não há de Jesus Teu amor, teu amor Ó Cordeiro divinal Só agora é que posso entender Tu pagastes a Deus Meu pecado, meu mal E fizeste feliz o meu viver Por toda a minha transgressão Morreu Jesus, o Rei A sua imensa sozão, paixão Jamais me esquecer Teu amor, teu amor Teu amor, teu amor Ó Cordeiro divinal Só agora é que posso entender Tu pagaste a Deus Meu pecado, meu mal E fizeste feliz o meu viver Ó Cordeiro divinal Ó meu Jesus Que te darei Por todo esse amor Eu ser a ti Entregarei Serei teu ser vivo Teu amor, teu amor Ó Cordeiro divinal Só agora é que posso entender Tu pagaste a Deus Meu pecado, meu mal E fizeste feliz o meu viver Tchau, 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 tchau Fiel Salvador é Jesus O meu rei, o meu poderoso Senhor Estando em perigo, refúgio terei A sombra do meu Redentor Estou abrigado em meu Salvador Nenhum mal me pode atingir Jesus tem por mim Entrenhável amor Amor que não posso exprimir Amor que não posso exprimir Por nome de Jesus, o Senhor me chamou Minha alma preciosa lhe é Com seu grande amor Ele me circundou Firmou-me na graça e na fé Estou abrigado em meu Salvador Nenhum mal me pode atingir Jesus tem por mim Jamais temerei Jesus me dará sua mão Passando no fogo Não me queimarei Com sua fiel proteção Estou abrigado em meu Salvador Nenhum mal me pode atingir Nenhum mal me pode atingir Jesus tem por mim Entrenhável amor Amor que não posso exprimir Amor que não posso exprimir Minha alma engrandece ao meu Salvador Amor que para mim Atencou Meu Espírito Sinto grande amor De Deus que me perdoou Redimida por seu grande favor Minha alma louva a Deus Com seu sangue precioso Redentor Pagou os pecados meus Sorte entre os inimigos Me concedeu Jesus o meu Salvador Deu-me a liberdade Para servir A Deus com sincero amor Cristo converteu O meu coração Com o seu eterno poder E as trevas do mal Também disse Agora eu posso ler Pela luz da palavra Sinto o Senhor Que com amor Que com amor me conduz Forças receberei Virtudes saber E fé do Senhor Jesus Finalmente entrarei Entrarei lá no céu Para ver a face de Deus Oh que felicidade Cristo me deu Pois vou habitar nos céus Muitos por fé aceitaram Jesus E alcançaram salvação O pecador que recebe a luz Em perdão Muitos já sentem o grande amor De Jesus Cristo Amigo sem par Oh não regentes O bom Redentor Que te quer salvar Muitos já trilham a senda do bem Sobre o mal vão triunfar Sobre o mal vão triunfar Deves juntar-te a eles também Sem tardar Muitos já sentem o grande amor Sobre o mal vão triunfar Eferna do eterno Muitos já sentem o grande amor De Jesus Cristo, o amigo sem par Foram regentes do bom Redentor Que te quer salvar No esconderijo do Onipotente Sempre do mal preservado estará E sobrevindo a prova ardente Com sua sombra coberta o cheiro O Criador te esconderá Em seu seguro abrigo Ao teu rei doce acampará Não temerás, oh inimigo Glorecerás como toda palmeira E como o cedro assim crescerás Nada em bagar pode a tua carreira E desta graça jamais cairás O Criador te esconderá Em seu seguro abrigo Ao teu redor se acampará Não temerás, oh inimigo Não temerás, oh inimigo Não temerás a brevesa dos mares E nem da noite espanto terás E nem da noite espanto terás Cedo o escudo da fé te amares Teu inimigo Teu inimigo por terra verás O Criador te esconderá Em seu seguro abrigo Em seu seguro abrigo A minha alma Quero contemplar-te Ó meu fiel e amado Jesus Quero servir-te Quero seguir-te E caminhar Contigo na luz És torre forte És torre forte A minha alma És proteção Em tempos de dor Tu me alegras Tu me preservas De todo mal Ó meu Reduidor Vivo aguardando A tua volta Para subir Contigo a Deus A todo instante Vivo anelante Por contemplar A glória A glória dos céus A minha alma Deseja ver-te Sinto por ti Sinto por ti Imenso amor Eu te adoro Eu te imploro Faz-me viver Contigo Senhor Contigo Senhor Fot-me Y Contigoς Te Joshua Ressuscitados Por graça fomos Com Jesus Cristo O Redentor Filhos eleitos De Deus já somos E coerbeiros Do Salvador Nós buscaremos A santidade A paz e a graça Tudo bem A sã doutrina A caridade Do Deus eterno Tudo provém A paz e a graça Bençãos gloriosas Descem do alto Onde habita O Criador Se rejeitarmos O mundo ingrato Salvos seremos Por seu amor Salvos seremos Por seu amor O Criador 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 subida O Can O Criador Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto